Oi, eu sou a Michele Santos, nós somos do canal História do Departamento de História da USP e eu tô com a professora Marília Machel, que é professora titular da Universidade Federal de Pernambuco e com o professor Daniel Gomes, que é professor doutor da Universidade de São Paulo. Bom, e hoje, Michele, é muito legal essa nossa conversa, porque hoje aqui na Fefeleche, no dia que a gente tá gravando, né, 28 de agosto, a gente vai ter um evento que a gente qualificou, a gente chamou de Diálogos de História Moderna, né? A gente vai fazer esse evento aqui na USP e depois, daqui a algumas semanas, a gente vai fazer esse mesmo evento lá na Universidade Federal de Pernambuco. Então, hoje a gente vai ter o diálogo com a professora Marília Machel, que é professora de História Moderna lá na UFPE, como eu sou professora de História Moderna aqui. Amanhã, a professora Verônica Calzone, que é professora lá na Federal do Triângulo Mineiro, né, que também vai conversar com a gente. E, bom, antes, então a gente tá aqui um pouco como aquecimento, né, pra esse evento, mas também a gente vai falar de um livro que vai sair, chamado A Época Moderna, que vai sair pela Editora Vozes, vai ter um capítulo meu sobre Revolução Francesa, como as pessoas podem imaginar, e também um capítulo, vários capítulos, né, inclusive, da professora Marília. Dois, somente dois. Somente dois. Um deles sobre Estado Moderno, eu já li, já usei pra fazer aula, inclusive, tá muito bom, posso garantir. A gente vai falar um pouco sobre esse capítulo. Então, Marília, um grande prazer ter aqui você com a gente na Fidelete, na História. Dar um oi aqui pros nossos convidados, pras pessoas que estão assistindo. Oi, gente, tudo bom? Prazer enorme estar aqui. É sempre bom reencontrar o Daniel e fazer essas movimentações na área de História Moderna junto com ele. Não, o prazer é tudo nosso. E esse tema, né, Michelle, do absolutismo, do Estado Moderno, é um dos temas mais clássicos quando a gente fala História Moderna. E eu te pergunto, Michelle, quando você estudou isso na escola, não sei se você se lembra. Eu lembro um pouco. Que visão que você ficou lá dos reis absolutistas, do Estado Moderno, antes de você ter esse assunto na faculdade, claro? Ah, com certeza de que não tinha espaço pra nada, a não ser a própria ideia que o rei tinha de governo e de religião e tudo, era uma coisa bem centrada, igual um rei sol mesmo. É, é isso. A maioria de nós aprendeu, seja na escola, seja, enfim, em mídias sociais, no senso comum, essa visão, quando a gente fala de absolutismo, elas pensam nos reis todos poderosos com poder nas suas mãos, que podiam tudo, e aí vem a imagem do Luís XIV, vem a frase, o Estado sou eu, não tem nenhuma prova, né, de que o Luís XIV falou isso de fato. Então, Marília, pra gente começar essa nossa conversa, e pensando nesse capítulo do livro, é verdade isso? Que os reis da Idade Moderna eram todo poderosos, tinham o poder centralizado nas suas mãos e coisa e tal? Bem, eles tinham muito poder, né, eu acho que isso é inegável. Nos últimos anos, porém, a gente percebeu que esse poder era um poder compartilhado com outras forças políticas, construído também com o auxílio dessas outras forças políticas, então, um poder corporativo, no sentido de que ele é compartilhado com outros corpos, né, na época moderna se falava muito dessa metáfora, né, biológica de pensar o rei como a cabeça e as outras partes do Estado como os corpos do Estado, então, assim, a gente pensa hoje um Estado nesse sentido. Então, o rei, sim, ele tinha um papel de liderança, né, enquanto poder, mas esse poder não era o único componente desse Estado, não era o Estado somente o rei, como a gente tinha essa visão, que é uma visão que tem uma dimensão, assim, histórica, né, que a gente pode falar um pouco mais sobre isso nos próximos minutos, mas, e sobretudo essa questão do poder centralizado, né, que são coisas diferentes. Eu acho que isso depende do tempo que a gente olha, né, porque se a gente olha para o que antigamente chamava de história das instituições, né, que são as histórias dos tribunais, as histórias da estrutura fiscal, o exército, então, esses grandes órgãos, os conselhos centrais da burocracia, a régia, a gente percebe, sim, que havia mais do que talvez uma centralização, um processo de hierarquização desses poderes, né, que fazia com que essas instituições centrais, ocupadas pela nobreza ou alto escalão de outras ordens da sociedade, faziam com que houvesse um poder decisório ligado ao rei e o rei, por exemplo, no sentido da justiça, que talvez fosse a maior prerrogativa real na época moderna, de que o rei tivesse a última palavra, a única possibilidade de dar a graça, e esses conselhos de justiça real conseguiam, então, oferecer o que a gente chama aí hoje de terceira instância, né. Então, há, sim, de um ponto de vista institucional, um certo grau de centralização, só que na visão mais tradicional, que é essa que a gente aprende na escola, essa centralização, ela se opõe, né, à ideia de autonomia por parte desses outros corpos. Então, por exemplo, os órgãos que seriam equivalentes, não são essas câmaras de vereadores, né, que decidiam as dimensões urbanas, das cidades, eles tinham um grande grau de autonomia, ainda que eles mantivessem uma relação de reconhecimento pelo rei, eles também eram reconhecidos pelo rei. Então, é muito mais, digamos assim, dialética essa relação do rei com o corpo social do que tem essa visão, digamos assim, original, sem que isso destitua completamente, né, não é um Estado sem rei em oposição ao Estado com o rei, é um Estado com o rei que tem esse papel mais mitigado pela relação social com os outros corpos. Isso é interessante até se a gente pensar que, na época moderna, na França do século XVI, existia e se usava a expressão poder absoluto. Então, o Jean Baudin, que às vezes é apresentado como teórico do poder absoluto, o Jean Baudin fala em poder absoluto, mas poder absoluto não significa poder ilimitado, poder despótico, poder totalitário ou poder centralizado, né. O poder absoluto não é um poder exclusivo e concentrado, é um poder que não reconhece poderes superiores, mas que depende da articulação com os outros poderes, né, eu acho que é um pouco esse o ponto. É o Estado da Idade Moderna, os reis, as monarquias modernas, elas não são centralizadas se por centralização a gente entender você acabar com os poderes locais e concentrar eles no poder central, né, você centralizar as expensas das localidades. Na verdade, o que a gente estuda, né, eu imagino que você concorde com isso, Marília, é que esse poder central, ele é articulado com os outros poderes e depende desses outros poderes e aí a gente estuda caso a caso como é que funciona, os juízes de paz na Inglaterra, a relação com os estados de países na França e assim por diante, né. Exatamente. Essa ideia, né, de transformar o absolutismo em algo mais negativo, essa ideia, né, que não é o rei absoluto, mas é o rei absolutista, tem uma nuance, né, lexical nisso. Isso é algo mais posterior, isso tem a ver com o próprio desenvolvimento da historiografia sobre o Estado no século XIX, primeira metade do XX, digamos assim, que, sobretudo no contexto da França, associava a ideia de antigo regime, que é o regime, digamos, anterior ao regime pós-revolucionário, né, a essa ideia de uma monarquia absoluta. Isso já estava, digamos assim, que associava a monarquia absoluta a despotismo. Essa associação é uma associação feita pelos revolucionários, né, e essa, vamos chamar assim, propaganda iluminista, propaganda revolucionária, produziu muitos textos que, por muito tempo, foram utilizados como textos que falavam de uma verdade histórica e não como textos propagandísticos, textos antimonárquicos, por excelência, né, da mesma maneira que muitas vezes o Bodin, que você citou, foi pensado como o autor que dizia o que era o absolutismo, o que era ser rei absoluto e não somente uma reflexão que ele fazia sobre as formas de poder, né, onde ele tentava justificar, por ser, sim, um monarquista, né, as várias formas, fontes de poder do rei, né, sendo uma delas a lei, e a lei romana, porque essa questão vem do digesto romano, de que o rei está acima da lei, mas estar acima da lei não significa... Pode fazer tudo. Pode fazer tudo. Simplesmente, ele não está sujeito às leis que a população está sujeita, ele está sujeito a outras regras, digamos assim. E o Rimbaudan tem um argumento, né, ele não pode estar sujeito à lei, já que vem dele a própria lei. Exatamente. Não pode estar sujeito, mas ele está sujeito às tradições, aos costumes, à religião. Eu li naquele livro O Mito do Absolutismo, do Renshaw, né, ele fala que o termo absolutismo, com ismo, surge na Espanha, né, no debate entre os monarquistas e os liberais, nos anos 20, que depois o termo é amplamente usado na Revolução de 1830, na França, quando eles derrubam Carlos X, aí eles falam em absolutismo, como forma, como você mesmo disse muito bem, depreciativo. Mas queria também dizer que eu gostei muito da passagem desse seu capítulo do livro, quando você fala isso, né, que é um problema que muita gente no passado, historiadores, etc., viam lá o que Baudin dizia sobre o Estado, e, ah, se o Baudin dizia sobre o Estado é porque o Estado é assim, né, fazia essa identificação entre a reflexão teórica e a realidade política, é uma coisa ingênua, né, problemática. Mas aí eu te pergunto, se esse termo absolutismo surge no século XIX, essa expressão, a partir de uma visão depreciativa em oposição ao que eles entendiam ser o antigo regime, como é que isso entrou na historiografia? Como é que os historiadores começaram a pensar a questão do absolutismo? É, o absolutismo, ele foi muito utilizado pela historiografia para pensar o que eles vão chamar, assim, de fase de transição entre uma fase feudal, que eles concebiam, e uma fase do Estado, essas fases do Estado, porque o Estado era pensado de modo teleológico e pensado numa chave evolutiva, né, teleológica. Então, no século XIX, eles estavam concebendo aquilo que a gente chama de Estado moderno, né, entendendo que esse moderno se refere à segunda modernidade e não à primeira, né, que é essa modernidade do século XIX, essa modernidade leiga, laica do século XIX, certo? Então, o que acontecia? Esses teóricos do Estado, eles olhavam para esse Estado do século XIX e entendiam, né, que ele era uma etapa, um momento posterior de algo que deveria ter acontecido anteriormente, né, e aí eles acreditavam que o Estado do século XIX, esse sim era centralizado, e eles viam esse processo de centralização do Estado, de um Estado que centraliza a produção das leis, porque ele abole o direito romano, o direito comum, e passa a ter um direito codificado, que tem uma Constituição e o direito positivo codificado, com uma série de códigos que registram cada setor da sociedade, uma sociedade que tem um governo que tem um exército nacional, uma série de coisas que estão ligadas, na verdade, ao Estado moderno, ele é o protótipo do Estado-nação, na verdade, né? Só que eles dizem, como eles têm esse pensamento evolutivo, eles olham para trás e pensam que na época moderna, a nossa época moderna, que na Alemanha, por exemplo, ainda hoje eles chamam a época contemporânea de época moderna, é uma coisa estranha para nós, né? Porque a gente adota no Brasil essa divisão francesa, né, de época moderna, época contemporânea, parte da Revolução Francesa, mas na Inglaterra e na Alemanha se fala ainda em modernidade para se falar dessa segunda modernidade, né? Tanto que, por exemplo, os teóricos alemães, como Walter Benjamin, que se estudam muito na história, né? Se fala da crise da modernidade, mas a modernidade dele é outra modernidade, ou pelo menos uma segunda modernidade, uma continuação dessa. Mas, enfim, então como se tem essa ideia de que a época, de que o século XIX seria fruto de um processo de centralização do Estado, eles vão olhar para trás e vão entender que esse período moderno tem como um tipo clássico de forma de governo a monarquia, que não é verdade, mas se entende, né? Isso é um ponto importante, né? Na época moderna você tem várias outras formações políticas além da monarquia, né? Mas eles vão entender que a monarquia é a forma típica da época moderna e vão entender que o absolutismo é uma espécie de anticâmara do Estado-nação, do Estado moderno. Por quê? Porque eles entendem que, apesar de ser despótico, apesar de ser ruim, em certa medida, ele é bom, porque ele é um preâmbulo para a centralização que vai acontecer depois e que é algo, digamos assim, positivo na chave deles, na chave do Estado-nação. Então, eles vão olhar para Luiz XIV, que vai ser o paradigma dessa, o grande paradigma dessa, como ela mesmo mencionou no início, é a pessoa que você pensa, você pensa em Versailles, pensa nele, né? Como essa falsa ou não frase que ele nunca disse, ele é tassé moi, né? Então, isso se associa a essa figura e a outras figuras, como o Federico II da Prússia, o próprio Felipe II, por uma coisa mais anterior que eles pensam, esses grandes, do ponto de vista deles, organizadores e centralizadores do Estado, né? Então, nesse momento em que se está construindo um discurso sobre o Estado, o Estado moderno, que se vai introduzir esse uso, né, da ideia de absolutismo, sobretudo na historiografia do continente, né? Na Inglaterra é um pouco diferente, por causa que eles são diferentes ou se veem como diferentes. Assim, ainda nesse tópico da historiografia, eu li o Pai Anderson na graduação e aí eu queria saber o que você acha do trabalho dele, argumentos... Porque até a gente já conversou sobre isso, nas universidades ele ainda, não sei avaliar em quantos lugares, mas ele ainda tem uma força nos cursos de graduação, talvez por ser uma das poucas coisas que a gente tem traduzida, né? As linhagens do Estado absolutista, né? É, eu acho o Pai Anderson, eu digo que o livro dele é o fim e o início de uma coisa... É um livro paradigmático, num certo momento da historiografia, né? Ele está escrevendo esse livro da década de 70, que é o grande momento em que essa historiografia mais tradicional, mais ligada à grande narrativa hegeliana, iluminística, do Estado que evolui, racionalista, está começando a entrar em crise, né? Que os marxistas, ainda que críticos em várias coisas, eles continuam essa ideia teleológica, de uma história teleológica, né? E o Pai Anderson é interessante porque ele tenta conciliar algo que é um pouco inconciliável, que é a história do Estado com a história do marxismo, né? Em parte porque o capitalismo cada vez fica mais claro que é uma... está associado à questão do Estado, né? E ele também tenta... pensa essa questão dos exércitos nacionais. Então, ele faz uma grande síntese, né? Que tem a qualidade, na minha visão, de já apontar para a existência desses outros corpos dentro do Estado, de ser um texto que já enxerga as grandes conquistas que os estudos específicos em cada país estavam fazendo sobre o que estava acontecendo, de fato, naquele período ali. Mas eu acho que ele ainda traz essa ideia, que é uma ideia que, pelo menos eu, tento romper, né? De que a época moderna, ela é esse período de transição e que o sentido do se estudar a época moderna está fora dela, fora dela, está na época contemporânea, né? Então, assim, eu acho... eu digo sempre que a década de 70 é o início da nossa libertação, uma libertação rumo a que a gente possa existir enquanto período histórico em si, né? Que é uma coisa muito curiosa. Eu acho que o primeiro período histórico a existir em si foi a época antiga, foi a história antiga, né? Por causa que o Renascimento já olhava para eles e dizia Ah, que coisa incrível, vamos estudar os antigos, né? A Idade Média esperou muitos anos também para se tornar objeto de interesse, né? Foi o século XIX também que se interessou. Mas, talvez, pela ruptura que os humanistas inventaram acerca do que era a Idade Média, ela foi, quando ela ressurgiu, ela ressurgiu mais livre, talvez, do que a época moderna em relação ao contemporâneo. Ainda que esse pensamento historicista também atribuiu uma oposição muito grande entre a época moderna e a época medieval, que é uma coisa curiosa. É como se a ruptura maior acontecesse no Renascimento, para essa historiografia mais clássica, né? E, nos últimos anos, o que tem acontecido é um afastamento da época moderna do contemporâneo, um desligamento e uma reconciliação, talvez, com o tarde do medievo e as continuidades nesse momento em rupturas, claro, obviamente, mas há uma mudança. Então, a ruptura hoje me parece estar muito mais colocada na Revolução Francesa, né? Que parece ter trazido mais mudanças do ponto de vista do Estado e nessa dimensão mais política mesmo de transformação. Mas, então, é curioso como a gente... O Perry Anderson, eu acho que é bem um divisor de água. Ele é quase um retrato de um momento da historiografia, né? Então, eu acho que ele é muito importante a ser lido, mas dentro dessa... Já que ele está traduzido e tudo mais, mas lido com um olhar crítico, lido com... Tem as suas limitações. Não, sobretudo com um lugar que ele ocupa numa reflexão, né? E tem uma coisa muito boa que você diz no seu texto, que eu não tinha parado para pensar antes, né? De que o texto do Perry Anderson, ele está dentro daquele debate lançado nos anos 50, a partir do 10º Congresso Internacional de Ciências Históricas de Roma, né? E a tradução no Brasil, ela se dá um pouco descontextualizada, né? Então, às vezes, não se entende que ele está dialogando ali com o Musnier, que ele está dialogando ali com tudo aquilo. E também no seu texto, e isso é a próxima pergunta, você fala como, acho que a partir dos anos 80, você tem a crítica do tal do paradigma estadualista, né? Ganhando espaço entre nós. E, embora o Antônio Manuel Espanha não seja o único autor dessa discussão, no nosso caso ele foi muito importante, né? Então, eu queria que você falasse, desse uma palhinha sobre essa crítica, para depois o pessoal ler lá no livro, mais detalhadamente, como é que isso se deu dos anos 80 para cá, né? É, eu acho bem curioso nesse caso, no caso, assim, na verdade, eu acho que a primeira ruptura importante veio com Michel Foucault, certo? Porque essa preocupação lexical, que vai aparecer nele, e depois vai aparecer na Escola de Cambridge também, lá com o Skinner, o Poco, esses caras que estão pensando um léxico, e que vão mudar essa visão, por exemplo, do que é um texto na época moderna, esse contextualismo, esse debate, essa virada linguística, eu acho que veio antes do Espanha e veio antes do debate do campo do jurídico. Eu acho que é ali que a gente vê o primeiro sinal de um novo caminho, uma nova estrada para essa historiografia. No caso do Espanha, que ficou muito conhecido para a história colonial no Brasil e tudo mais, eu acho que é curioso, porém, que ali, novamente, é o contemporâneo que está pautando, certo? Não só, obviamente, pela pós-modernidade e a ruptura definitiva dessa tradição das grandes narrativas racionalistas que acontecem no finalzinho do século passado, mas, sobretudo, porque no campo do direito, a maioria desses historiadores são historiadores do direito. São esses... Essa temática, tem uma temática no mundo contemporâneo que diz respeito a uma certa crise do direito positivo, que foi o direito positivo que criou o Estado-nação e que foi criado pelo Estado-nação, o declínio desse direito, ou pelo menos perceber que esse direito acaba trazendo consigo uma dimensão, não sei se poderia dizer fascista, mas no sentido de que ele elege um grupo e atende a um grupo muito específico, às vezes, da sociedade, e não lida com as minorias, com a diversidade social, com as pluralidades dos grupos. Então, eles começam a ver uma crítica a esse direito positivo, dizendo que não, que é preciso ter um direito que atenda outros grupos e não a maioria, que olhe para esses grupos e que permita que eles existam dentro de um regime social, que não seja um regime, digamos assim, central de uma sociedade. Então, a partir dessa crítica ao direito positivo, eles foram olhar para aquele direito feudal, para aquele direito que existia antes da Revolução Francesa, que foi demolido pelos revolucionários, que foi criticado, porque, naquele momento, o problema era esse, o direito vigente era esse, e tinha, obviamente, essas consequências sociais negativas, mas o outro extremo também tinha. Então, houve uma tentativa de olhar para essa época pré-Estado-nação e encontrar ali essas ordens, o direito desses corpos mais específicos. E aí é curioso, porque nesse momento, no primeiro momento, eles vão olhar para a Idade Média, para as comunas, vão olhar para esses lugares onde eles percebiam que havia essas autonomias mais fortes, que isso já era bastante conhecido, essas autonomias de caráter feudal ou de caráter ou derivado, pelo menos, do feudalismo como as autonomias urbanas. Só que aí eles começaram a ir para a frente e foram percebendo que essas autonomias urbanas, que essas autonomias feudais, elas sobreviviam dentro desses estados que se formavam na época moderna. Então, esse ordenamento medieval, esses corpos, quando o Estado se forma, eles passam a fazer parte desses estados e continuam, muitas vezes, sobrevivendo ali dentro por muitos anos, por séculos. E passaram a perceber, então, que o Estado moderno é composto por esse rei que se fortalece, obviamente, politicamente, realmente é uma característica disso, e desses corpos que começam, então, vão aparecer como atores políticos, como agentes. Então, é uma nova história social, uma nova história política que nasce ali, não mais centrada no rei e nos órgãos centrais, mas na periferia, então, consequentemente, nas cidades coloniais, em outros espaços. O Estado, esse Estado corporativo, ele chega nas colônias, enquanto o Estado era algo dos quais nós estávamos fora desse Estado antes, porque as autonomias locais não eram relevantes e os espaços que não eram da corte ou estritamente ligados ao rei não eram tão importantes. Então, eu acho que esse processo é um processo muito globalizante, talvez, e faz a gente pensar, por outro lado, também nessas outras formas de poder, que não são a monarquia, que são as repúblicas, que são outras formas de organizar o poder na época moderna, que também passaram, então, a ter espaço, porque não há mais uma forma paradigmática, há uma pluralidade de formas, mesmo dentro das monarquias, que passou a ser vista, sempre esteve lá, só que a gente não era capaz de olhar. Obviamente que isso também implica numa mudança de para que fonte nós estamos olhando. houve uma mudança como nós estamos lendo as fontes. Então, por isso que eu digo que tem uma coisa ligada à virada linguística e, por outro lado, também a essa mudança do nosso próprio olhar que permitiu a emergência desse novo, nova forma de ver o Estado. Às vezes, pensado de uma maneira muito, por essa historiografia do direito, muito harmônica. e eu sempre acho que a nova onda que virá agora historiográfica, a gente precisa pensar isso, é pensar, talvez, uma história política voltada para pensar o conflito. O conflito. Muito legal. Bom, eu acho que quem quiser saber mais, conhecer mais, tem certeza que muita gente ficou curiosa, deixo de novo a recomendação do livro A Época Moderna, que sairá em algumas semanas pela Editora Voz, então fiquem atentos e agradecer a Marília pela participação. Foi muito bom as palavras e também a palestra que vai ter hoje vai ser gravada? Não sei ainda. Não percam também. Queria agradecer pelas palavras e pela palestra. Muito obrigado, Marília. Eu agradeço para vocês, foi ótimo, me chamem sempre. Venham sempre que for chamada. Muito obrigada. Valeu. Tchau.